Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões do Banco Banestes, é, do Espírito Santo o banco criado em 1937, muito tempo hein? Pois é, agora você pode abrir a conta pelo aplicativo de celular no Abre Conta Banestes e solicitar os cartões Internacional Visa, Gold Visa e Platinum Visa um dos maiores cartões com pontuação do Brasil, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Pois é, começando o ano 2020 com boas notícias, né? Você pode abrir então a conta do Banestes pelo aplicativo Abre Conta e você pode solicitar os cartões, logicamente se for aprovado pela análise de crédito os cartões Visa Internacional, Gold e Platinum um dos maiores em pontuação do Brasil, vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? É um banco múltiplo controlado pelo Estado do Espírito Santo, né? E ele foi fundado em 1937, então ele tem muito tempo de banco É a maior rede, né? Bancária do Espírito Santo Então é um banco muito forte, tem aí suas habilidades lá com esses produtos, né? E não é à toa que lançou aí os seus melhores cartões com pontuação do Brasil Então vamos dar uma olhadinha por que eu estou falando isso Então vamos começar pela pontuação dos cartões Esse cartão, o Visa Internacional, ele pontua 1.1 pontos a cada 1 dólar gasto e a validade dos pontos 24 meses O Visa Gold, a pontuação é 1.2 a cada dólar gasto e a validade dos pontos 24 meses A pontuação do cartão Visa Platinum 2.2 a cada 1 dólar gasto e a validade dos pontos 24 meses Agora anuidade dos cartões Visa Internacional, anuidade 67,80 e parcela ainda em 4 vezes É brincadeira, hein? 16,95, 4 parcelas 16,95 O Visa Internacional, né? E o adicional é isento de anuidade, tá? No cartão Visa Internacional O Visa Gold, anuidade 96 reais 3 parcelas de 32 reais É mole, é pouquinho, né? Anuidade do cartão Visa Gold E o adicional é isento também Agora olha a anuidade do Platinum 300 reais anuidade do Platinum 6 parcelas de 50 Olha que pouquinho que é a anuidade de um Platinum, tá? E a pontuação 2.2 E o adicional é isento também Olha, gente Tirando o cartão de companhias aéreas, né? Que aí tem uma promoção ou outra ganha aí do cartão Esse cartão, o Visa Platinum Ele é superior a muitos Blacks que estão aqui Então ele perderia pra poucos cartões em pontuação Um Platinum Agora, em nível Platinum Ele é melhor que muitos outros Platinum que tem por aí Anuidade baixíssima 6 parcelas de 50 Isenta a anuidade do adicional Tem programa de pontos, né? Que é o programa de pontos Banestes Visa, tá? Na qual você pode trocar aí por produtos Por milhagem, tá? Companhias aéreas Renda mínima pra pedir o cartão Visa Internacional 2 mil reais É a renda mínima pra pedir o cartão Visa Internacional, tá? E o Visa Internacional O Gold e o Platinum Participam do programa de pontos, né? De prêmios do Banestes Tá certo? Então a renda mínima pra pedir o Visa Internacional 2 mil reais Que é, no caso, os serviços que a Visa oferece Como garantia estendida Serviço de proteção de preço Proteção de compra Seguro pra veículo de locadora Serviço como saque emergencial Serviço de assistência em viagem Então esses benefícios é a Visa que oferece, tá? E o cartão Banestes também tem Já o Visa Platinum Esse super cartão Visa Platinum Podemos dizer assim Ele tem aí a renda exigida de 6 mil reais E também participa de todos os benefícios do Visa Platinum Tudo que eu falei do Visa Gold O Visa Platinum tem também Mas o Visa Concierge O Visa Luxury Hotel Visa Emergência Médica Internacional E outros benefícios mais que o Visa Platinum tem, tá? E esse do Banestes tem também Você pode trocar os seus pontos dos cartões Banestes Para o programa Tudo Azul, Latam Pass, Smiles e Dots, tá? Você pode transferir pra esses parceiros, tá ok? Agora a conclusão Você ter um cartão deste, né? E um cartão nível Platinum qualquer aí Ele é superior a muitos cartões Platinum, tá? A conversão geralmente de um cartão Platinum em pontuação Está na casa de 1.5 geralmente Esse é 2.2 superior a muitos Blacks E empata com o TPC, o The Platinum Car, tá? Que é um Platinum contra outro Platinum, né? A diferença, lógico, é que o TPC ganharia desse Platinum Porque o TPC a pontuação nunca expira E o programa de pontos Livelo é melhor que o do Banestes, tá? Além dos benefícios que o TPC tem Ser superior a esse Platinum do Banestes No entanto Quando a gente compara Platinum com Platinum É equivalente Visa com Visa Dificilmente no mercado você vai encontrar Um Visa Platinum com essa pontuação Então ele se destaca realmente Na versão aí Platinum Perante os seus cartões Platinum Perante a muitos cartões Black, tá? Agora, abrir a conta pelo abrir conta do aplicativo Você vai passar por uma análise de crédito Você pode ser aprovado ou não Você pode também solicitar esse cartão Diretamente no site Ele abre a opção, tá? No entanto Passa por análise de crédito também Eu não estou questionando aqui no canal Se esse banco é bom ou não Pra abrir conta, tá? Estamos falando apenas das versões Dos cartões E os benefícios que ele tem, tá? E que é melhor que muitos bancos Que tem por aí, tá? Geralmente o Internacional Nem pontua em alguns bancos, tá? O Gold geralmente pontua um ponto Por dólar gasto Esse pontua um ponto dois O Internacional pontua um ponto um O Internacional pontua mais Que o Green e o Gold do América Express Pra vocês terem ideia, tá? O Internacional Pois é Pra vocês verem que nível que chegou esses cartões Do América Express O Gold e o Green, tá? E aí Tá aí pra vocês um vídeo Exclusivo aqui no canal Do Banco do Espírito Santo Pra vocês aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda O link que eu vou deixar aí embaixo Do vídeo Pra vocês solicitarem o cartão Via site E também O Abre Conta Do Baneste Pra vocês O link vai ficar aí embaixo Pra vocês Mais fácil Só clicar aí embaixo Vai abrir o aplicativo De vocês aí Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Vai minha amiga Janaína Aqui de São Paulo Do Intis Casa É Tá ligadinha no nosso canal Aqui Janaína Um abraço Minha linda Evandro Aman Um grande abraço Geise Um grande abraço Richard Paiva Um grande abraço E todos vocês Do Espírito Santo Ligados aqui no canal Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau Tchau